Eu estou escutando um barulho lá na cozinha Deve ser o Podinho que está comendo alguma coisa escondida Mas eu não vou deixar ele comer sozinho Eu vou correndo lá pra conseguir comer também Ué, não tem ninguém aqui Mas tem um bilhete para a Arlequina Pra mim, a Arlequina sou eu O que é? É o chocolate do meu preferido Eu vou comer tudo sozinha E eu posso comer porque se está escrito meu nome é meu Então eu posso comer tudo sozinha Deve ser um presente que o Podinho separou para mim Mas antes eu vou me esconder Porque senão além de o Gabriel vou querer comer o meu chocolate E esse é o meu chocolate preferido Então eu não posso dar bobeira Eu preciso me esconder Antes que eles sintam o cheiro e venha pedir para mim Eu vou me esconder atrás da cortina Hum, só de sentir esse cheirinho eu já fico louca Hum, que delícia Eu preciso me esconder Eu preciso me esconder Eu estou escutando alguns barulhos Vou me esconder atrás da cadeira Aqui ninguém vai me encontrar Hum, eu vou comer tudo sozinha Hum, que delícia Muito obrigado por quem me deu esse presentão aqui Hum, mas esse presente está meio estranho Ai, a minha barriga está doendo muito Eu estou até ficando tonta Estou fazendo muito, muito mal Eu preciso de um médico De uma ajuda Ai, cadê o Êndio Gabriel? Eles não sentiram o cheiro do chocolate? Esse chocolate deve estar vencido Porque está me dando uma dor de barriga Eu preciso ir rápido para o banheiro Mas eu não sei se eu vou acertar o caminho Ai, minha cabeça Ai, ai, eu estou quase chegando no banheiro Falta pouco Ai, minha cabeça Parece que eu vou até desmaiar de tanta tontura Espera Quem é você? Martícia Adams Vocês vilões são tão bobos Um simples doce E olha só por tudo que você está passando Eu achei que vocês fossem um pouco mais cautelosos Já que são tão conhecidos Mas é claro Vocês não são melhores que a família Adams Então foi você que deixou aquele doce para mim Eu comi o doce que estava na minha casa Isso não me faz ser mais fraca Isso me faz ser uma apaixonada por doces E já que você me desafiou Eu vou atrás da sua filha E vou te provar o porquê Eu sou a vilã mais famosa que existe E tão temida Ai, ai, eu estou tonta O que você colocou naquele doce? Acabou o tempo Eu vim buscar todos vocês Ai, não, eu não vou deixar Cheguei Cheguei Cadê a minha filha? O Coringa O Gabriel E a Wendy Essa casa Tão silenciosa Sem nenhuma teia de aranha Nenhum rato E nenhuma aranha Baratas Me dá até arrepio Não gosto de visitar casas de humanos É tão limpa e tão feliz Prefiro quando as coisas são deprimentes Cores escuras, cores tristes Bandinha, filha Onde é que você está? A mamãe está aqui Eu vim para te ajudar Já que você está demorando tanto tempo para voltar Com esses emprestáveis Uma simples encomenda E essa menina não consegue me orgulhar Toda essa viagem me deixou com fome Preciso encontrar algo para comer Onde eu posso encontrar algo que irá me satisfazer? Baratas Finalmente algo que preste nessa casa Ainda bem que eu soube procurar Normalmente elas ficam presas Embaixo de pedras Pessoal, vocês não vão acreditar A mãe da bandinha da família Adams Está aqui Olha ela lá O que ela está fazendo? Eu vou chegar nela E vou perguntar o que ela está fazendo aqui Porque a casa é minha e da Wendy O que você está fazendo Na minha casa e na da Wendy? Você está comendo? O que você está comendo? Você já entrou na minha casa e pegou as coisas E eu não deixei Eu estou comendo algumas baratas Que inclusive tem bem pouco aqui na sua casa Ainda bem, né? Eu não gosto de baratas Pessoal, vocês gostam de baratas? Ela come baratas Ela é muito assustadora O que você veio fazer aqui na nossa casa? Eu estou procurando a minha filha Mas espera aí Essa é a minha casa Eu não deixei você entrar Fale logo onde é que está a minha filha Ou então eu vou chamar o meu marido E você e a sua turminha já eram A gente já era? Não, seu marido é muito malvado Não chama ele, por favor Eu não sei onde está a sua filha Ela pediu para morar com a gente Ela pode estar lá no quarto A Vandinha Adams jamais pediria para morar aqui Eu quero a minha filha agora Vocês estão mentindo Eu não sei onde está a Vanda da família Adams Ela vai ficar brava comigo, a mãe dela Estou cansada Chegou a sua hora O que? Não, me deixa O que você está fazendo comigo? Por favor Ai, ai Eu não sei onde está a sua filha Ai, ela veio para cá E eu não prendi ela Não fiz nada demais Eu só deixei ela morar com a gente Eu não quero mais conversa Eu não quero saber Do que você tem para me falar Eu quero apenas encontrar a minha filha Ou você venha por bem Ou você venha por mal Pessoal, eu vou fugir Tchau Eu não vou deixar essa mulher me pegar Eu vou prender ela aqui em casa Pronto Agora eu consigo fugir Pessoal, ela está abrindo a porta Ai, tem onde está a sua filha Eu não fiz nada de mal com ela Eu acho melhor você soltar essa porta Não vou soltar Pessoal, ela é muito forte Calma, a gente precisa conversar Eu não tenho nada para conversar com você, Gabriel E eu já cansei desses seus joguinhos Venha aqui agora Eu vou fugir Pronto Pessoal Você não vai conseguir fugir de mim Pessoal, sai daqui Ficar preso aí dentro Pessoal, eu vim para o carro E consegui me prender Agora ela não me tira daqui Ela quer fazer algum mal comigo Mas eu não tenho culpa Eu não sei onde que a filha dela está Eu tenho que achar a filha dela Senão ela vai achar que eu E a Wade Sequestramos ou prendemos a filha dela Se vocês querem nos ajudar Comentem aqui embaixo E deixa o like Senão a mãe da vanda da família Adams Vai pegar a gente Então, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau